Bom pessoal, acho que vocês todos já estão vendo a minha tela. E o caso é um paciente que tem síndrome de Cartagenaire, eu espero que seja assim que pronuncie. É um paciente que é lá do clube dos vira-latas, alguns vão conhecer, vão lembrar dele. E esse paciente foi diagnosticado a primeira vez, suspeita dessa síndrome por uma traçonografia da nossa equipe. Que fez o tração e viu que os órgãos estavam todos ao contrário no abdômen. Uma suspeita de sítios inversos. E depois eu fui fazer o eco dele e realmente a parte torácica também estava tudo invertido. E ele tinha alguns outros sinais e vocês vão ver que acabou culminando no diagnóstico desta síndrome. Que além de sítios inversos totales, que é quando tem todos os órgãos do abdômen invertidos de lado e do tórax também. Ele tem, por causa de tudo isso, junto com isso, um problema respiratório crônico. E aí vocês vão lembrar do paciente ou quem nunca foi lá no clube dos vira-latas vai conhecer esse paciente um dia. E então eu trouxe aqui uma revisãozinha de literatura e trouxe as imagens, né? Porque eu fiz o eco depois dele, depois eu fiz o abdômen novamente, confirmamos tudo. E aí fechamos esse diagnóstico e é bem raro, né? Bem legal, enfim. Talvez vocês vão ver só esse paciente na vida de vocês com essa síndrome, então vamos lá. Achei muito interessante trazer para vocês. Então, os sítios inversos, né? É uma alteração congênita rara, caracterizada pelo desenvolvimento das vísceras do lado oposto à sua topografia, como se fosse uma imagem espelhada. Os sítios inversos totales é designado, quando a alteração surge, com o destrocardia. Apsicardíaco, voltado para a direita, assim, nos sítios inversos totales, os átrios e todas as outras vísceras, tanto abdominais como torácicas, aparecem do lado oposto de sua topografia habitual. Então, tem o esqueminha aqui, né? O desenho da vista ventral comparando a topografia normal das vísceras torácicas, que é o A. Então, aqui tem o tórax, com o lado esquerdo aqui, né? O coração, aqui é a aurícula, o átrio direito, aqui as artérias e veias, o estômago do lado esquerdo, vem o duodeno do lado direito, né? Enfim, colo transverso, todos os órgãos que tem lado, a gente vê do lado correto. E, aqui, invertido, né? Nos sítios inversos totales, aqui na imagem B. A gente vê o estômago do lado direito, duodeno para o lado esquerdo. Enfim, tudo que está do lado direito, literalmente, está do lado esquerdo e vice-versa. Então, é muito curioso quando você começa a fazer o tração. E mais curioso ainda, talvez, quando você começa a fazer o eco e tentar fazer as manobras do eco, para identificar os cortes, enfim, os ângulos para fazer os fluxos. Parece, realmente, que você tem que inverter ali o seu cérebro no seu raciocínio e nas manobras manuais para fazer os cortes. Bom, é descrito também em seres humanos, em cães domésticos, em suínos e em ratos. Os sítios inversos totales, por vezes, não promovem sinais clínicos ao indivíduo e, portanto, pode passar despercebido para o clínico. É o caso desse paciente, sei lá quantos anos ele tem, certamente já é um idoso. E, quando foi decidido fazer o tração dele, talvez a gente fez para um problema mesmo. Não foi simplesmente no treinamento, mas a gente começou a ver e identificar, começar a suspeitar dessa alteração. Então, os sítios inversos totales podem ser acompanhados sinais clínicos quando ocorre concomitante a dissenia ciliar primária. O que é dissenia ciliar primária? É uma alteração com transmissão autossômica recessiva, caracterizada pela deficiência na motilidade dos ciros e flagelos, que torna os tecidos epiteliais ciliados propensos a lesões. E onde a gente tem isso? Na parte respiratória. Então, eles podem apresentar principalmente rinocinusite, mas também bronquite crônica, pneumonia, bronquiectasia, enfisema, telectasia, tosse, pólipos nasais, hidrocefalia, otite média com perda auditiva, intolerância ao exercício por causa do problema respiratório, e até infertilidade nos machos e subfertilidade nas fêmeas. Para caracterizar a tal da síndrome de Cartagener, o ideal é que você identifique, inclusive, essa síndrome de dissenia ciliar primária e alterações de fertilidade. Então, tudo isso você precisa identificar para fazer o diagnóstico correto desta síndrome. Nós não temos tudo isso neste paciente, vocês vão ver o que a gente tem, mas é bem possível. Então, quando a dissenia ciliar primária causa sinusite, bronquiectasia, esta associada aos citos inversos totales, forma uma tríade denominada síndrome de Cartagener. Então, precisa ter essas três para você falar da síndrome. E normalmente a infertilidade também vem associada. Esse é o nosso paciente, né? Então, eu pedi algumas fotos para o pessoal lá do clube, e eles, enfim, me mandaram essas fotos aqui. Eu acho que quando... Espera aí, que ficou errado aqui. Opa, desculpa a falha aqui. Eu coloquei na hora do diagnóstico. Vamos lá, voltando aqui. Bom, então, o diagnóstico dos citos inversos totales depende de exames por imagem, né? Como radiografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética. O que nós temos desse paciente é o ultrassom e o eco, tá? E já dá para a gente praticamente fechar o diagnóstico. Dá para fazer análises complementares a partir de lavados traqueobrônquicos, né? Bronquio alveolar, aspirado testicular, para identificar a subfertilidade, né? Enfim. E algumas complicações decorrentes da disfunção ciliar primária, né? Principalmente a parte respiratória. Agora sim, a gente vai ver o paciente. Então, essa foto aqui mostra uma coisa que você vai ver neste cara, quem for lá no clube dos vira-latas, que ele sempre vai ter essa secreção nasal aqui, meio purulenta, nojenta, que nunca some, né? Ele tem tosse e ele tem esses sinais respiratórios o tempo todo. Ele já está gordinho, então ele não tem muitos exercícios que ele faz, né? Não dá para perceber muito a falta de disposição física. Mas a secreção nasal e o sinal respiratório é muito óbvio, né? Se você auscultar ele, ele tem alteração de sons respiratórios, principalmente em eras superioras. Mas via de regra ele vive super bem, né? Ele também está ceguinho, né? Dá para ver até pela foto aqui a cataratazinha dele. Enfim. E aí, quando a gente começa a olhar para a síndrome de Cartagena, né? E falar sobre tratar ou não, nós temos que pensar na tríade dela, para ver se isso realmente necessita tratamento. Então, os cítulos inversos, por si só, ele não costuma causar problema. Então, o enfoque terapêutico vai residir no manejo das alterações da doença respiratória por causa da discinesia ciliar primária, tá? Então, a gente tem que evitar a obesidade, coisa que ele ainda é. E exposições aos agressores de epitério respiratório, né? E a excitação excessiva. Então, facilitar a respiração. A gente pode usar broncodilatador, se for o caso. Hidratar bem, né? Favorecer a umidificação do ar. Para usar o que sobra da defesa ali do epitério respiratório. Glicocorticoides não são indicados, né? Porque a depuração eficiente das vias aéreas torna a propensão aumentada às infecções. Então, usar glicocorticoides, nesses casos, é contraindicado. E sim, a antibiótico-terapia sistêmica de amplo espectro, né? Ou por nebulização, né? Uma inalaçãozinha. Pode minimizar, ou reduzir, ou terminar com os efeitos de infecção secundária do trato respiratório. Especialmente o trato respiratório superior, com via de entrada para doenças mais graves, como broncopneumonia e pneumonia. O pregnóstico da doença de adicinesia ciliar primária, na maioria dos casos, é favorável. Ainda que a demora para se chegar ao diagnóstico possa torná-lo reservado. Em caso de falha terapêutica, pode levar a broncopneumonia grave, com insuficiência cardíaca e morte, claro. Enfim, até uma sísima. Enfim, uma septicemia. Todas as consequências de uma infecção grave e não controlada. E os proprietários devem ser esclarecidos, né? Os tutores, a respeito da natureza crônica da doença. Bem como para o fato de que a terapia adequada é possível e sustenta, normalmente, na maioria dos casos, uma qualidade de vida bem aceitável. Dá para viver bem, apesar do problema. E agora o nosso caso clínico. Então, o paciente era um canino macho, SRD, de 10 anos, bem de estado geral e com sinais respiratórios crônicos, tosses, espirros, secreção nasal purulenta e auscuta também, às vezes creptante, às vezes só aumento de sinais respiratórios de vias aéreas superiores. O paciente estava obeso, tinha boa disposição, apesar de tudo, não tinha cianose de língua, não tinha desmaio, não tinha, refere, normorexia, normura, normodipsia. Então, estava indo super bem. Aí no ultrassom abdominal, no ecocardiograma, nós tivemos algumas coisas. E aí eu queria compartilhar as imagens com vocês. que o exame dinâmico é muito mais legal. Um dia que a gente for lá treinar e a gente tiver tempo, não tiver muitos pacientes para fazer, é legal pegar ele para dar uma olhada. E não se assustem, vocês não vão conseguir ver as coisas do lado certo. Deixa eu compartilhar com vocês as imagens que eu tenho dele. Depois eu quero ouvir de vocês, rapidamente. Então, eu fui, quando eu fui refazer os exames dele, para poder ter um diagnóstico mais preciso, eu fui colocando qual hemitórax eu estava fazendo, no caso do eco, e qual é o antímero eu estava fazendo, no caso do abdômen. Então, aqui, em hemitórax direito, eu estava fazendo o fluxo da artéria pulmonar. Então, a gente faz na janela esquerda, normalmente. E aqui eu tenho no hemitórax direito. Enfim, tinha uma insuficiência tricúspide, ok. Um fluxo da artéria pulmonar no hemitórax direito. Todas essas imagens foram em hemitórax direito. Agora, aqui, eu já estava fazendo o corte transversal, que a gente faz, normalmente, do lado direito do cão, no corte transversal, para fazer o corte transversal do coração. E aí, eu conseguia fazer do lado esquerdo. Então, eu conseguia fazer o VD no corte transversal, ele fica em formato de meia-lua. Aqui está o ventrículo esquerdo, no nível dos músculos papilares. Só que eu estava do lado ao contrário, que eu costumo fazer estes cortes. Aqui, no lado esquerdo, novamente, vem do ventrículo esquerdo, no corte transversal, ventrículo direito. Então, o meu acesso vinha por aqui, pelo lado esquerdo. E a primeira imagem que eu pegava, na ordem de profundidade aqui, a primeira estrutura era o ventrículo direito, e eu estava no lado esquerdo, tentando fazer as janelas dos cortes. Então, muito curioso, muito desafiador fazer este exame. Enfim, fazendo o exame de eco até o final, com os parâmetros e tudo mais. Aqui, normalmente, quando eu faço o exame de eco, este corte quatro câmaras, eu faço com o lado... Eu faço exatamente assim, do lado esquerdo à direita da tela, e o lado direito à esquerda da tela. E, para que isso ficasse assim, eu tive que girar o transdutor 70, 80 graus, para eu ver a imagem como eu estava acostumado a fazer. Então, eu não tenho vídeo para mostrar, mas eu tenho o meu depoimento. Bem curioso, bem interessante. E eu estava fazendo esta janela do lado direito. A gente faz, normalmente, na janela para-external, caudal esquerda, o corte apical com quatro câmaras, só que eu anotei aqui que eu estava do outro lado. Enfim, eu fui fazendo o exame e registrando os hemitórax que eu estava usando para fazer os cortes. De novo, fazendo tudo do lado direito, essa parte. Então, hemitórax direito, fazendo o fluxo aórtico. Enfim. A janela para-external, caudal direito. Está vendo? Sempre do lado direito, fazendo os cortes que eu estou totalmente acostumado a fazer do lado esquerdo. Aí, eu passei para o abdômen, então, comecei a ver o estômago. E adivinha onde ele estava? Se ele, normalmente, estaria do lado esquerdo, o estômago eu estava vendo em antímero direito. Então, antímero direito, estômago, que é conteúdo gasoso. De novo, coisas que eu veria em antímero direito, vendo no antímero esquerdo. Então, a vesícula biliar fica do meio, da parte da região central, do fígado para a direita. E aqui, eu totalmente no antímero esquerdo, vendo e fazendo o corte longitudinal vesícula biliar, que eu estou acostumado a fazer do lado direito, no acesso direito. Então, vesícula biliar em corte transversal em antímero esquerdo. E aí, de novo, né? Aqui a gente é um corte transversal do fígado, que é o diafragma, interface com o diafragma. E, normalmente, quando a gente faz esse corte... Então, a gente está acostumado a colocar a V do lado direito, a vesícula biliar, e não do lado esquerdo. Então, eu fui tentando nomear os lados que eu estava vendo, porque é tudo invertido. É curioso até fazer um exame desse. Então, vesícula biliar, um pouquinho de lama biliar e tal, só que vista do lado esquerdo, no antímero esquerdo. De novo, para confirmar, eu tinha que ir me convencendo, foto a foto desse paciente, que as coisas realmente estavam ao contrário. Então, de novo, eu coloquei a identificação do lado aqui, quando eu fazia os cortes transversais, que eu conseguia identificar que lado era qual na foto. Então, de novo, lado esquerdo, vendo a vesícula biliar. Muito curioso. Aí, obviamente, o rim esquerdo, em antímero esquerdo. Então, aqui eu estava no antímero... Esse vídeo aqui era para mostrar o duodeno, né? Enfim, aqui eu não coloquei a identificação, então, acredite em mim, eu estava vendo o duodeno do lado esquerdo. Tudo do lado esquerdo, que a gente veria do lado direito. Então, o duodeno, piloro, fígado aqui, tudo em antímero esquerdo. Então, eu estava já vendo o lado esquerdo, então, o rim esquerdo, só que do odeno, do odeno piloro, né? Tudo vendo no antímero esquerdo, as estruturas que era para a gente ver do lado direito. E aqui do lado direito, esse vídeo também, o rim, teoricamente, o rim direito, né? Só que não, era o rim que era para estar à esquerda junto com o baço. Então, o baço aqui e o rim, e eu estava aqui no antímero direito, e não no antímero esquerdo, como a gente está acostumado a ver. E aí, aqui tem algumas alterações, né? Então, ele tinha um cisto no rim direito, ou pelo menos no rim que estava à direita, né? Então, aqui, eu estou no antímero direito, vendo baço e rim. Baço e estômago, tudo do lado direito. Daqui para frente, ó, antímero direito, baço junto com estômago, né? Que é impensável se fosse tudo normal. Colo, rim direito. De novo, antímero direito, vendo a adrenal com formato de adrenal esquerda, né? O formato do feijãozinho aqui, né? Do amendoim, é um formato que a gente sabe que esse formato é da adrenal esquerda, só que nós estávamos no antímero direito, né? Aí, como assim a gente tem uma adrenal com cara de adrenal esquerda do lado direito? Então, olha lá, formato de adrenal esquerda, olha só, em antímero direito. Então, de verdade, o que estava acontecendo é que a adrenal esquerda estava do lado direito, né? Então, essas estruturas que têm diferença de lado direito e esquerdo, a gente conseguia vê-las localizadas do lado ao contrário. Realmente, é uma forma espelhada, né? Então, olha lá, de novo, a adrenalzinha aparecendo, né? E eu aqui do lado direito, fazendo o vídeo da adrenal esquerda, né? Só que ela, enfim, estava do lado direito. Bom, senhores, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Um caso muito curioso. Eu deixei a referência bibliográfica aqui deste trabalho. É um trabalho que foi publicado com imagens lá do CRV, que é um centro de diagnóstico de imagem lá do Rio de Janeiro, muito conceituado. Recomendo a todos que sigam. E que se quiserem pegar essa imagem, tirar uma foto, depois eu posso até mandar o trabalho, baixar o trabalho. É muito interessante, é um relato de caso, né? Que tem uma pequena revisão bibliográfica e todo o relato deste caso que eles pegaram. Ah, um Cocker Spaniel, adulto já. Adulto, não lembro exatamente a idade dele. E é isso, senhores. Então, se tiver alguma pergunta, alguma que eu possa ajudar a responder, eu terei o imenso prazer em fazê-lo. Ô, Ren, é a Ana. Oi, pode falar, Ana. E, Ronaldo, como que você coloca a questão do rim, da adrenal? É, então. Peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui. Aí. Eu tenho que escrever tudo isso que eu disse aqui, né? E registrar da melhor forma, né? O ideal seria que eu estava sem muito tempo, eu estava no meio da rotina quando eu fui fazer os exames dele, eu estava sem muito tempo para fazer os vídeos. Então, o ideal era o quê? A gente fazer o vídeo, né? O vídeo externo. Então, alguém filmando você ir para o lado direito e filmar a tela do seu aparelho mostrando os órgãos errados, né? Pra comprovar, né? Realmente. É, pra provar que você estava do lado ao contrário, né? Se não, o máximo que dá pra fazer é fazer que nem eu fiz, né? Escrevendo o estudo antímero direito e aí tira a foto escrito lá, antímero direito. É claro que, enfim, você não consegue registrar isso de uma forma tão evidente, porque teria que ter... estar mostrando aonde você está com acesso no paciente e mostrando a tela do computador ao mesmo tempo. Então, isso é quase impossível você fazer sozinho. E no laudo, eu falava exatamente isso, né? Foi encontrado no antímero esquerdo o rim direito, né? O adrenal que eu... Quando eu podia provar, por exemplo, o baço, que só tem... enfim, do lado esquerdo, né? Normalmente. Eu colocava que o baço estava localizado em antímero direito. A adrenal esquerda, que eu consigo diferenciar ela da direita com o formato. Então, aí eu conseguia provar que ela estava do lado errado. Então, eu escrevia no laudo. Tudo isso. E recomendava fazer a tomo ou a ressonância ou as duas coisas, né? Ou mesmo a radiografia pra confirmar essas alterações. Porque como esses exames são todos dinâmicos, os dois que eu fiz, o eco e a alteração de abdômen, e eu não tinha como filmar externamente pra provar onde é que eu estava com a mão, os exames estacionários, né? Os exames de imagem que pegam, enfim, os dois hemitóricos, os dois antímeros abdominais ao mesmo tempo, como as radiografias, tomografia e ressonância, eles são os exames de eleição pra provar, né? Pra fazer o diagnóstico exato e provar que esse paciente tem tudo isso. Com os exames dinâmicos, é mais difícil, né? Não sei se você tem um vídeo de como está sendo feito o exame. Mas no laudo, tudo que você consegue provar e ter certeza que está do lado contrário, você escreve. Que nem eu fiz aquela fotinha da adrenal esquerda, do lado direito, né? Então eu escrevi antímero direito, adrenal direita com aparência da adrenal esquerda, né? Porque ela é muito diferente da adrenal direita. Então dá pra você provar que você estava vendo ela do lado errado. Aquelas fotos do fígado, né? Que quase só tenho a possibilidade de fazer isso no ultrassom pra falar direito e esquerdo quando eu faço esse corte transversal do fígado, né? E aí, colocar lá as letrinhas, né? Enfim, também é uma coisa que eu posso construir de qualquer jeito, né? Inverter lá a imagem no aparelho. Mas isso é muito curioso, né? Então, é um paciente que pra quem estiver aprendendo a fazer exame, não é legal começar com ele, né? Porque você vai se confundir todo. E é muito curioso. Ele tem toda essa síndrome respiratória, né? É um caso perfeitamente típico. Não dá pra fazer a parte de fertilidade, né? Porque ele já está castrado. Mas todo o resto dá pra fazer os exames no dia que a gente tiver tempo. É bem legal. É bem curioso você pegar ele, colocar na mesa e começar a tentar fazer os exames pra ver como as manobras são exatamente o oposto do que você está acostumado. É muito legal, muito interessante, assim, curioso de ver. E como a gente tem todos os exames, tem até exame de sangue e tudo desse paciente, né? Dá pra relatar esse caso. Se eu não me engano, teve duas meninas que estavam fazendo o estado supervisionado lá no Clube dos Viralados e pediram pra fazer o laudo do eco e do ultrassom dele pra relatar no TCC delas, né? Então, é um caso que está lá disponível pra gente brincar, testar e conhecer. E é super raro, né? Você não vai conhecer muitos casos desse. Então, a gente tem um pertinho da gente. Obrigada. Nada. E é isso aí, senhores. Se alguém tiver ainda alguma dúvida e eu puder... Enfim, não é muito dúvida, é um pouco de curiosidade esse caso, né? Pra vocês conhecerem, pra acrescentar aí. Mas, se tiverem alguma dúvida, eu posso aqui ainda trocar uma ideia, senão a gente encerra por aqui. A gente está atrasado meia hora, né? A reunião é pra terminar às 10. Mas hoje o tema de coaching demorou um pouquinho, a gente atrasou um pouquinho pra começar. E os dois casos demoraram um pouco mais, né? Do que esses 10 minutos, enfim. Mas eu acho que se a gente tem disposição, dá pra atrasar um pouquinho pra partir de conhecimento aqui técnico, que é muito válida, muito valiosa, né? Pra mim é muito valioso, por exemplo. Então é isso, senhores. Tudo bem? Nenhuma dúvida, nada? Podemos encerrar? Todo mundo colocou interessante e tal? Gostaram? Achou legal? Não conhecia? Essa era a intenção, né? De trazer esse caso. Realmente mostrar que... Existe, né? E dá pra ver. Então, se vocês começarem a fazer as manobras ao contrário, lá na hora do eco, enfim. Ou começar a achar do Odeno do lado esquerdo, coisas baixas do lado direito, não se assustem. Vocês podem estar diante de uns citos inversos. E se for no tórax e no abdômen, enfim, é uns citos inversos totales. E se for no tórax e no abdômen e tiver secreção nasal, provavelmente é uma síndrome de Cartagenaire. Tá legal? Fácil. Obrigada, gente. Muito interessante. Boa noite. Bom descanso pra vocês, pessoal. Beijão pra todos, então. Ótimo descanso. Muito obrigado pela paciência na reunião hoje. Se ficaram até o final. E é isso aí. Valeu. Obrigado. Ângela, que ficou com a câmera aberta o tempo todo. Muito obrigado. Muito legal. E ótima semana a todos. Ótimo mês. Ótimo ano. Até. Valeu. Igualmente. Tchau, pessoal. O pessoal tá indo embora. Tchau, tchau. Até. Na cloud. Todo mundo saindo. Tchau, tchau.